A homilia da missa celebrada pelo Papa Francisco na manhã desta quinta-feira na Casa Santa Marta foi focada no mandamento do amor e na tentação de quem quer controlar a salvação. Papa Francisco alertou, temos que nos proteger dos doutores da lei que limitam os horizontes de Deus e minimizam seu amor. Uma das coisas mais difíceis de se entender para nós cristãos é a gratuidade da salvação. Em Jesus Cristo, indicou o pontífice, não reduzir os horizontes de Deus, seu amor não tem limites. O amor maior é este, amar Deus com toda a vida, com todo o coração, com toda a força e ao próximo como a si mesmo. Porque é o único mandamento à altura da gratuidade da salvação de Deus. E nesse mandamento estão incluídos todos os outros. A fonte é o amor, o horizonte é o amor. Se você fechar a porta e levar embora a chave do amor, não estará à altura da gratuidade da salvação que recebeu. Esta luta pelo controle da salvação. Somente se salva este que façam estas coisas. A fonte é o amor.